Hoje bateu mó saudade daquele que está ausente Dentro da comunidade, ele é gente da gente Tamo trocando umas cartas logo, mas tu tá aqui fora Pra nós mandar marcha de MT das novas Pra tu dar um trampo e ajudar sua senhora Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento será retrato Canta, canta a liberdade Quem inventou as grades, não sabe o que é saudade Meu parceiro, um forte abraço, obrigado por me escrever Acabou de pagar o café, eu vim te responder Como é que tá aí fora? Logo eu tô de volta Cada segundo aqui dentro parece uma hora E o silêncio se tornou o meu melhor amigo Tem vários do meu lado, mas me sinto sozinho E o silêncio se tornou o meu melhor amigo Tem vários do meu lado, mas me sinto sozinho Oh meu parceiro, eu vou ficando por aqui Oh meu parceiro, eu vou ficando por aqui Oh meu parceiro, eu vou ficando por aqui E logo, logo eu tô aí E logo, logo eu tô aí Vai cantar a liberdade Vai cantar a liberdade Vai cantar a liberdade Quem inventou as grades, não sabe o que é saudade Vai cantar a liberdade Vai cantar a liberdade Quem inventou as grades, não sabe o que é saudade É que a liberdade, é que a liberdade Sem o tempo afiado, não cabe ter saudade E aí, que fã que sabe? Cê tá pior que o Pim Lado, hein cachorro? Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Saulaça, Tê! Tê!